Música Estamos aqui hoje voltando da comunidade Ceramicacil depois de ter vindo aqui com o Coronel Renato que é o diretor de Polícia Comunitária ele que tem feito essa interlocução com as comunidades em 2019 de abril nós prometemos que voltaria o novo GPM que era uma reivindicação antiga e essa população aqui da Ceramicacil, Salof, Chapadinha não tinha esse equipamento e a gente está inaugurando um equipamento mais um posto de unificação do Instituto de Unificação do Tavares Pacheco que vai levar além da carteira serviço do golpe do PI então isso é muito importante é tudo que o governador tem nos determinado e investido na segurança para levar policialmente, mas também cidadania a comunidade com a Polícia Comunitária dialogando um anseio, como disse, de muitos anos hoje o prédio onde está a dignidade para o policial onde temos as condições mínimas para o policial trabalhar mas é especial também para a comunidade que recebe esse policiamento antes nós tínhamos que deslocar uma viatura lá de Terezinha para cá e hoje não com esse policiamento nós temos viatura que temos policiais para de imediato ser acionado e chegar o mais breve possível na ocorrência então a gente percebeu o crescimento da violência o secretário percebeu a dignidade estatística do estudo científico então viu essa necessidade de aumentar essa segurança pública nessa região em virtude desse dado e outras situações e como também oferecer outros serviços para a comunidade nesse mesmo estabelecimento a gente percebeu que a comunidade está feliz que vai apoiar nosso serviço e queremos contar com toda a população para que trabalhe junto com a Polícia Militar em nome da segurança pública do estado do Piauí e que vai apoiar nosso serviço em nome da segurança pública então para que trabalhe junto com a Polícia Militar